Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos no meu canal Cláudia Lene Casa e Crochê, tá bom? Você que tá chegando agora, eu te convido a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se gostar do conteúdo, clicar no sininho aí, na opção todas, tá bom? Pra se inscrever e ficar por dentro das novidades aqui do canal. Hoje é um vídeo bem curtinho aqui, tá bom? Pra mostrar pra vocês algumas, uma pequena comprinha que eu fiz aqui, mas eu queria dividir com vocês, falar os valores também e saber um pouquinho aí como tá na cidade de vocês. Os valores e pra comprar barbante, se tá fácil, né? Porque aqui tá meio complicado, viu? Tá difícil de achar algumas cores, o preço não tá um pouco salgadinho, né? Mas então, começando por esse aqui que é o vermelho, que eu, graças a Deus, não consegui encontrar. Tem um tempão já que eu não consigo achar o vermelho por aqui. Dessa vez eu achei, mas só o cone pequeno, tá bom? Esse que eu comprei aqui foi o Amazônia, né? Que eu já mostro pra vocês sempre aqui que eu compro. Não ganho nada pra isso, pra tá mostrando, mas tem pessoas que quando a gente grava algum trabalho, perguntar a cor, né? Então, eu não tenho problema nenhum de falar. Ah, esse aqui foi o fio 6, é de 614 metros. Eu comprei dois cones porque eu quero tá trazendo um passo a passo pra vocês e eu vou tá fazendo, eu escolhi a cor vermelha pra tá trabalhando esse passo a passo, tá bom? Então, comprei também o pink. Então, aqui tá parecendo um pouquinho mais claro, mas ele tá mais escuro, tá bom? Porque aqui a câmera hoje não tá legal. 614 metros também, tá bom? É a cor pink. Aí tá parecendo um pouquinho mais claro, mas tá um pouquinho mais escuro. Que é também pra fazer, quero fazer um jogo de banheiro com essa cor. Comprei o cinza, o cinza claro, né? Porque eu tenho um cinza chumba aqui. Aí eu quero fazer um trabalho usando essas duas cores. Aí comprei também esse cinza claro, né? E essa cor aqui eu ainda não trabalhei com ela, que é a cor kaki, né? Ainda não tinha visto dessa cor. Aí comprei pra fazer um teste. Ela lembra um cru, mas é um pouco mais escura, né? Do que o cru. É uma mistura assim como se fosse cru com cinza. Aí fica bem clarinha a mistura. 614 metros também. Esses aqui eu paguei R$16,00 em cada, né? Que é de 614 metros. Tá R$16,00 cada, né? Consegui achar, comprei assim. Mas em conta que na outra loja que eu comprei da outra vez, tava R$17,90, né? Essa aqui eu comprei por R$16,00. Mas é como eu falo com vocês, essa loja que eu compro, eu só compro no dinheiro. Lá eles não aceitam o cartão. Então é só no dinheiro. Então comprei. É comprinha pequenininha. É só o que eu tô precisando mesmo. Tô evitando comprar pra ficar parado, né? Porque com essa dificuldade que tá aí, até mesmo pra vender as peças, eu tô comprando mais aos pouquinhos mesmo. Só que eu vou trabalhar. Comprei esse fio liso também, tá bom? Essa linha de polipropileno, a lisa da Círculo, tá grossa. Deixa eu ver se tem a cor aqui pra vocês. A cor 7329. É como se fosse um marrom bem clarinho, né? Ou uma cor kaki também. Comprei o laranja. Deixa eu ver aqui a cor pra vocês. 44,56, tá bom? Que eu quero tá fazendo alguns barradinhos. Quero tá pintando algumas bonequinhas aí. Eu quero usar essas cores. E o azul também. Não tinha quase cor nenhuma. Só tinha essas cores lá. Eu precisava também de um vermelho. Essa aqui é 25,50. Precisava de um vermelho. Não conseguia encontrar. Então, só conseguia encontrar essas cores. E as outras que tinha lá, eu já tinha aqui. Que tinha mais era verde e roxo. Aí eu já tinha aqui, então não trouxe. Essas aqui eu paguei 8 reais cada. Ela diminuiu um pouquinho, porque tava... A última vez que eu comprei, tava 8,50. Então, ele tirou 50 centavos agora. Comprei a 8 reais. Ainda bem, né? Graças a Deus. Aí comprei a 8 reais cada, né? E os barbantes eu comprei a 16 reais cada, né? Aqui deu um total de 104 reais. Olha só. Bem pouquinha coisa, né? Antes a gente ia nos amarinhos aí e voltava com a sacola cheia. Agora o preço tá um pouquinho mais elevado e não consegue achar. Muitas cores não acha. Igual o amarelo mesmo não tá achando. Só tem assim. Igual quando é vermelho assim, que são cores que eu uso mais. Eu gosto de comprar aquele de 2 kg. Não tem. De 2 kg lá só tinha o cru, o branco e algumas outras cores. Mas o vermelho mesmo não tinha. E tinha pouquinho também. Tinha mais fio 8. Eu não gosto muito de trabalhar com fio 8, porque eu faço um fio muito pesado. Aí só tinha esse pequenininho, né? Então, eu trouxe dele. Porque eu tô gravando um passapaz pra vocês aí. De um joguinho de banheiro bem econômico que eu fiz aqui. Gostei muito. Dá pra vender o preço bacana aí, né? Agora pro dia das mães. Então, eu tô trazendo aí pra mostrar pra vocês. Aqui é uma produção que eu tô fazendo aqui. Essa aqui não é encomenda. Essa aqui é pra minha cozinha. Eu tô reformando minha cozinha. Então, eu tô fazendo o mínimo pra ela, né? Então, eu tô fazendo aqui um jogo de cozinha. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Vai ser uma passadeira. E dois tapetes menores. Aí, eu tô usando essas cores aqui. Já estou indo pro bico de acabamento. Quando terminar, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa pra mim o seu gostei, tá bom? Porque, às vezes, a pessoa vê o vídeo todo e não deixa o gostei aí. E o gostei é muito importante aí pro crescimento do canal, tá bom? O YouTube entende que você tá gostando do vídeo e recomenda pra outras pessoas. Então, eu queria pedir pra vocês aí, se pudessem, deixar o gostei aí. Vocês estão vendo agora que tem comerciais aí. E a gente ganha através dos comerciais, né? Então, eu queria pedir pra vocês que não pulem os comerciais, tá bom? Às vezes, é um pouco cansativo. Mas, tem uns que são bem pequenininhos. Então, eu queria pedir, por favor, que vocês não pulem, né? Assistam com os comerciais aí pra estar ajudando aqui no canal, tá bom? O dinheirinho que entrar aí é pra investir em materiais e tudo. Pra trazer um passo a passo pra vocês. Tá bom? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários como tá aí na cidade de vocês. O preço, se tá fácil de achar o barbante, né? Se tá parecido o preço aí também, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz com o comentário de vocês. Mais uma boa semana pra vocês. Que seja uma semana de muitas bênçãos. De muita paz, saúde, né? Que Deus esteja sempre à frente. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!